Atenção, atenção! O baile vai começar! Você tá batendo na ooh, você tá batendo na ooh Você tá batendo, você tá batendo, você tá batendo Olha a Checa, olha a Checa, olha o grito do peru Na moral, galera, olha o Checa Chequere, 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 ru Chequere, 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 ru Chequere, 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 ru Chequere, 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 ru Chequere, 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 ru Olha o procedimento, olha o que as meninas vão fazer Quando é o Black passar? Olha o que as foguetas vão fazer Quando é o Black passar? Olha o que as meninas vão fazer Quando é o Black passar? É agora, é agora, é agora, é agora, é agora Você tá batendo o pau, você tá batendo o pau Você tá fazendo mal, você tá fazendo mal Chega, peru Chega, peru Eu quero ouvir o grito da Chega E o grito do peru Na moral Vai, 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 vai Chequere, 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 ru Chequere, 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 chequere Chequere, 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 ru Chequere, 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 ru Chequere, 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 ru Chequere, 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 ru E você tá fazendo mal E você tá fazendo mal O grito do peru Você tá fazendo mal O grito do peru Você tá fazendo mal O grito do peru Você tá fazendo mal Você tá batendo, você tá batendo bom, eu tenho dançado Você tá batendo, Ronaldo, você tá batendo, gente Eu tenho dançado O que é essa música, guerreiro? Música boa, viu?